E aí, Brinquinho, tudo bem? O Fábio vai te mandar uma mensagem e jogar por WhatsApp é difícil, né, Fábio? O Brinquinho quer jogar no WhatsApp. Eu não estou nesse sistema ainda de ficar jogando no WhatsApp. O Fábio está todo dia na loxonete, todo dia. Se der o partido que você pediu, né, Fábio? É aquela mesma vantagem, né, Brinquinho? Foi praticamente empato o jogo, mas nós temos que brincar de novo. Qual é o partido, Fábio? É um estouro de continuação na regra limpa, sem o ar. Pronto. Se você der o partido que ele está pedindo, o estouro de continuação na regra limpa, já está feito o desafio. É só vir jogar. E parar de ficar falando em WhatsApp, porque para o WhatsApp ninguém faz jogo, não. Entendeu? Vem pessoalmente. Você está sabendo que o Malfabio está todo dia na loxonete, né, Fábio? Todo dia nós estamos mal. Pô, fica com conversa fiada, pô. Vem para o jogo, papai. Sai do prego, ô pregueiro. Valeu, Brinquinho. Cuida. Olá pessoal, se inscreve no canal da Sinucas Brasil. Tchau. 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 Tchau.